Mas é isso mesmo Vai lá E me damor a te Pina crudel Pina crudel Isso é demais E me damor a te Pina crudel Pina crudel E permissão Eu acho difícil essa frase E permissão Enguália-la toda E permissão E permissão E permissão Percebe o tubo Vai criando tubo na cabeça Vai agora Você tá lá Você tá lá E permissão E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Oh Pena crudel Pena crudel Pena crudel Só um erro O último, crudel Que abriu demais O resto tudo muito bem Você percebeu que quando você retomou Que não teve esforço nenhum Na mesma que tinha havido esforço Que a sua veia pulou A veia estava subindo bem menos E só no final Quando o ar vai acabando Isso porque eu não estou respirando direito ainda Isso é porque tem que captar mais Mas tudo bem Sem barulho e sem nada Nada Ah, nada 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 Nada